Vem amor Vem aquelas coisas boas que ainda a gente pula Toma banho de cachoeira, vem o vácuo no alvegar Daquelas noites tão lindas, sei que você vai gostar E vem o balão subindo na cesta do arraia Vem amor, não tá vendo eu te chamar Quero falar com você que amanhã vou viajar Vem amor, vem que eu quero te levar Passear que eu não desce, olha ser o Ceará Vem amor, não tá vendo eu te chamar Quero falar com você que amanhã vou viajar Vem amor, vem que eu quero te levar Passear no meu papete, olha ser o Ceará Vem aquelas coisas boas que ainda a gente pula Toma banho de cachoeira, vem o vácuo no alvegar Daquelas noites tão lindas, sei que você vai gostar De ver o balão subindo na cesta do arraia Vem amor, não tá vendo eu te chamar Quero falar com você que amanhã vou viajar Vem amor, vem que eu quero te levar Passear no meu papete, olha ser o Ceará Vem amor, vem que eu quero te levar Vem amor, vem que eu quero te levar